O Brasil tem hoje 312 unidades federais de preservação ambiental. De 2007 para cá, foram criadas 25 novas áreas. Um balanço positivo para o Instituto Chico Mendes, que tem esta como uma das suas principais atribuições. E completa 5 anos agora. Hoje o sistema de unidades de conservação conta com 75 milhões de hectares. São 312 unidades federais em todo o país. Espaços como o Parque Nacional em Brasília. Aqui a comunidade pode se divertir, meditar e ter contato com os animais e a vegetação do Cerrado. O Parque Nacional de Brasília é bastante visitado por ser um parque urbano e ter esse fácil acesso da comunidade. Eu acredito que quanto mais parques estiverem nessa mesma situação de ser um parque urbano, ter essa acessibilidade da população, isso ajuda muito nessa integração do meio ambiente urbano com o meio ambiente rural e as pessoas terem mais consciência com relação à preservação do meio ambiente. Outro ponto importante é a conservação das nascentes, como no caso da Floresta Nacional de Brasília. A Floresta Nacional, ela protege importantes nascentes que abastecem aqui a nossa capital. Então, a nossa região aqui, ela abastece 65% da população do Distrito Federal. Nos últimos cinco anos, com a implantação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, foram criadas 25 unidades de preservação ambiental. 13 são de proteção integral, como os parques nacionais. E 12 são de uso sustentável, como as reservas extrativistas e as florestas nacionais. Os novos espaços ampliaram 10% da área que é preservada pela União. As 25 unidades representam proteção para regiões de alto valor ecológico, em quatro dos seis grandes biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Juntas, as unidades acrescentam 6 milhões e 400 mil hectares às áreas de conservação. A criação dessas unidades é uma das principais atribuições do ICMBio. O caminho é longo. Vai desde identificar qual local é importante preservar, até um decreto da Presidência da República. No final, é preciso unir conservação ambiental à promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável. Desafio é administrar as áreas com a ajuda da sociedade. Se o cidadão não compreender por que e qual é a importância de unidade de conservação, nossa tarefa fica muito mais difícil. Por isso que um dos papéis fundamentais do próprio ICMBio é exatamente trazer a sociedade para dentro das unidades de conservação. Evidentemente, de acordo com o que estabelece a legislação e de acordo com as finalidades de cada tipo de unidade. Mas mesmo aquelas que são mais restritas do ponto de vista da presença de comunidades humanas no seu interior, elas dependem desse envolvimento da sociedade.